Música 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 Pari a top de linha, olha aqui ó Nelorão top aqui de linha Olha aqui é manso Nelorão Dá umas 25 arroba não dá? Esse aqui hein? Uns 20 arroba né Pari aqui é top E é manso galera aqui ó O rei da feira é aquele ali ó É bonito E é porque o tio tá olhando pra ele Hoje o cara daqui tá top de linha galera Olha aqui galera top de linha Outra paria top aqui ó Isso aqui você só encontra na feira de Campo Grande no estado de Alagoas galera Top de linha Top de linha Eu tô aqui no curral do Cis pela Vila É essa paria Patraco Essa paria zona, essas duas paredes de carro de boi é quanto? É Logo aqui perto da balança Olha lá galera, 11.500 essa daqui E a de lado é 17.500 galera Olha só que Que gado top aqui do nosso amigo Top de linha O dono tá passando eu vou passar também né O gado top aqui galera Olha lá A vaquinha nela olha aí ó De ponta Aqui só tem fêmea aqui hoje Aqui nesse curral O dono não tá alento Eu não vou perguntar pressão Só vou mostrar pra vocês aqui Olha só como é bonita aquela vaquinha lá ó Cozinha lá meia avermelhada Pintada sei lá chuviscada Maiada Parede de carro Outra parede de carro Parece bastante parede de carro aqui ó Na feira É aqui pra ele É quanto hoje aqui patrão? De 2.000 pra frente nós temos 2.000 pra frente e o rapaz tem 1.500 aqui ó 1.500 conto tem preço E ali aquela bizarra 2.200 E é aqui galera Eu vou dar 3.000 e tem preço É pra vender Olha aí ó Pra vender livreiro Valeu patrão Boa azenda pra você aí ó Olha aqui Minha lorada top aqui galera Tudo em filinha aqui ó Bora galego E aí primeira É um filmando aqui E outro dá com lá Ei pichu Primeira Ele dá um chorinho Olha aí o nosso amigo Leste aí Olha aqui galera Valeu homem Dá 2.600 aqui ó Top de linha Um gatinho rapaz aqui E tem um chorinho não tem? Tem sim Tem um chorinho Tem uma conversinha Do nosso amigo Gilvan? Gilvaldo 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 nosso amigo Gilvaldo aqui ó E é isso aí A feirinha hoje tá Bastante movimentada galera Aqui ó Bastante gado Gado de primeira linha Cada garrotão Boi de topa de linha ali ó Suas 20 a 24 arroba ali Calma E eu encontrei aqui o meu amigo ali Alisson do canal A vida no sítio E aí beleza galerinha Beleza Aí é testado meu amigo Leste E quem não for inscrito no canal A vida no sítio Deixa eu peço a vocês aí Se inscreva aí E deixa o likezinho aí Pra fortalecer a galera É isso aí E aqui hoje é quanto homem? Ah é desse rapaz aí do senhor? É E aqui é quanto senhor hoje? É a 2,700 Ah 2,700 Do mundo E aquele grandão lá É um boi né? 4,500 4,500 4,500 galera ali 5 pontos 5 pontos Ó a vaquinha paida É dela o bezerro Nelore? É dessa aqui é? É Olha aí galera Gado em topo do senhor E ali é do nosso É seu amigo? Nossa amiga ali ó É manso esse gado? Rapaz Olha tô aqui no currado do nosso amigo Fábio Vaqueiro aqui ó Fábio Vaqueiro mas Fábio Vaqueiro ó É isso aí De onde vocês são? Curralim São Sebastião Curralim São Sebastião E aqui hoje Fábio Vaqueiro? Aí é Essas menor a 1,800 Essas três maiores a 2,300 Olha aqui ó Olha essa bezerrinha Pra gente criar aqui ó Dá uma boa matriz aí ó Uma matriz aí Outra Nelorea lá ó Nelorea pra... É manso perdido? É manso perdido? Vai Pula lá em cima de uma Pra gente ver se é manso Quem gosta é nosso amigo Itamar Cadê você Itamar? Vai montar aqui numa carrota dessa Pra ver Pra ver Você pular Aqui ó Por causa do nosso amigo Fábio Vaqueiro Quer mandar um alô pra alguém Fábio Vaqueiro? Mandar um alô aí pra galera de São Sebastião Olha um alô pra galera de São Sebastião Valeu Fábio Vaqueiro Boa venda pra você meu amigo Olha aqui ó Nós estamos no curral do nosso amigo Léo das meninas aqui ó Positivo E hoje aqui? A partir de quanto? A partir de 1800 tem né A partir de 1800 reais é manso? Tô mocinho Tô mocinho Depois vão entrar Pra gente subir em um aqui Pra ver se é manso Fala assim de subir brincando Deus me livre Vamos ver o gato de perto Olha aqui ó Fica aqui ó Agarrotona Vamos ver agarrotona Bora Donato Bora Não me dê coisa não viu Ó o bezerrinho aqui ó Esse aqui é arrumado E esse aqui é a partir de quanto? Esse aí 2100 2100 o bezerro O garrota do nosso amigo Léo das meninas aqui ó E é bonito viu a cara dele lá Positivo Ele tem a cara de feio mas ele é manso viu É Olha ela aqui ó Não é a bezerra essa aqui né Garrota essa aqui ó Olha que figa 2650 2650 Agora é top Top de linha A gente queria ela aí pra fazer uma ótima vaca de leite ela dá não dá? Você dá sim dá Fio de vaca leiteira Fio de vaca leiteira aí ó É É isso Carregada e bonita Por aqui eu encerro o vídeo Encerro Valeu E vamos comprar gás galera e vocês Olha aí Fazendo É isso aí o Léo das meninas Vamos fazer aqui Nosso agradecimento aos inscritos do canal Coisas de Alagoas Oficial Agradecendo do primeiro e último galera aí sem tirar nenhum Obrigado por se inscrever aí no canal E quem estiver vendo esse vídeo Se inscreva também galera Se inscreva deixa o joinha E compartilha aí com os amigos Agradecendo toda a galera lá do estado do Pernambuco Nego do olho com o pai de Tonho Neves Oficial Pedro Florencio do canal Pedro Florencio E nosso amigo Gênesis Titânico Nosso amigo Valde Sertanejo do canal Valde Sertanejo Também um agradecimento a nosso amigo Nascimento Construção que me deu uma força enorme aí Que ele é lá de Serra Talhada A terra de Chale Tiringa Opa Agradecimento também ao nosso amigo Agradecimento também aos nossos amigos Aqui de Alagoas Aqui Sempre está acompanhando o nosso trabalho E é isso aí Quem não for inscrito no canal Coisas de Alagoas Oficial Se inscreva aí E ativa o sininho Para as notificações E o vídeo é esse Olha aqui Vim filmar antes de ir Vim filmar o gado do nosso amigo a Demi né Seu Deni Seu Deni Seu Deni Seu Deni Seu Deni A partir de quanto meu patrão? Eu tenho esses dois para vender a 2.400 os dois Os dois E a bezerrinha 2.000 Olha aqui galera Olha que fica aqui ó É anelório pintado aqui né É pintado e outro ali É isso aí né E aquele já vendeu Já vendi já Isso aí Valeu seu Ademim Olha galera Uma parede de carro aqui ó E é bruto Da feira de Campo Grande Em Alagoas aqui ó O bicho é bruto